Salve, galera! Beleza? Hawking Gaminade estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech. Galera, hoje eu tô com umas kibbles aí que sobrou de tartaruga. Eu tava vendo aí se eu acho algum anquilo ou tatu aí level alto. Uma boa dica, galera, pra quem quiser procurar tatu e anquilo. Essa montanha aqui do lado do vulcão, ó, o vulcão tá ali, tem essa montanha, e logo um pouco atrás também aquela montanha. É um bom lugar aqui pra você estar procurando anquilos e tatus. É mais específico mesmo anquilo, tá? Porque o tatu tem maior quantidade na Redwood. Só que lá é um lugarzinho meio treta de você ficar entrando, então eu recomendo que utilize mais as montanhas, tá, galera? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Não vou enrolar muito, tá? Mostrando, procurando, porque se não vem um Fly Simulator aqui, eu não acho muito interessante aí pro nosso canal. Mas eu tô querendo um anquilo aí, level, sei lá, 130, 140, um level bacana aí pra gente. Dá aquela olhada por aqui. Nossa, tem um alfa. Caraca, esse alfa aqui é com preto ou tem uma sombra ali, velho? Você vai ver isso aqui? Alfa tinha 50, vermelho e com preto. Alfa bonita, velho. Caramba. Mas beleza, vamos ver. Caraca, não tô achando anquilo, né? Tipo, dou a dica aqui em cada um anquilos. Mas é aqui, era pra ser aqui, galera. Aqui tem a concentração maior de anquilo. Essa viradinha aqui embaixo, costumamente eu acho alguns. Deixa eu dar uma olhada aqui. Botão os alossauros. E o anquilo também é na quimbo regular. Então já dá pra domesticar ele aí de boa, galera. Caraca, cadê os anquilos? O problema é que eles brigam muito aqui também, então acabam morrendo aí pra outros dinossauros. O dinossauro acho que ataca o anquilos. A maioria, pelo menos. Quando tem uns três juntos assim, até consegue se defender, mas quando não tem... Some tudo. Caraca, tipo... Adeus anquilos. Galera, os anquilos sumiram. Estou abduzidos pela montanha. Aqui, ó. Level 15. Não, não serve. Vou matar, né? Level baixo. Mata fácil. Eita, bicho bafo. Olha. Esse nívelzinho, bichinho já... Já dá aquele trabalho, né? O vulcão ali também tem bastante. Caraca, o Rex morreu ali, velho. Caraca. Caramba. Roubar o farm aqui da Gentax. Eita. Ah. Te deram anquilos ali, ele acabou de ser comido. Como eu falei, né? Todos os bichos atacam anquilos, cara. Não sei que preconceito é esse. Mas, beleza. Então, vou dar um cortezinho aqui. Vou deixar um aqui do level alto aí. Eu mostro aí pra vocês, galera. Beleza? Já volta aí. Então, galera. Eu achei um aqui do 120 aqui, ó. Ele tá um pouquinho machucado. Então, vou fazer o seguinte. Antes de ir pra lá, vou deixar ele quietinho aqui primeiro. Tá de frente e pôr peles com verde. Beleza. Eu quero achar uma obsidian. E vou levar pra base a obsidian. Um pouquinho de cristal. Eu vou fazer uma lupa lá pra ver quando a gente vai poder domesticar ele. Um pouquinho aqui de cristal. Eu tenho medo dessa montanha, galera. Que uma vez eu tava jogando. Eu posei aqui. E quando eu fui ver, começou a aparecer uma cabeça gigante aqui. Um gigante querer me matar. Aí, te falar, né? Nossa, a gente tá cheio de nível aqui. Beleza. É, eu acho que no pé dessa montanha tem obsidian. Por aqui, assim. Aqui, ó. Aqui tem. Tá alto. Tá safe. E aí, aqui um pouquinho. Não lembro quanto que vai. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Antes que algum bicho venha aqui. Tem uma surprise. É 15. Então, tá de boa. Eu acho que metal também eu não tenho, hein. Tem que levar um pouquinho aí só pra garantir, né? Nossa águia tá com bastante peso já. Vou jogar as coisinhas aqui dentro dela. Pegar nosso sankiro e levar pra base. Uma pedrinha de metal. Beleza. Pegar muito não, que... De vez em quando faz uns raptor aí do nada. Deixa a terceira pessoa aqui pra conseguir enxergar. Acho que tá bom esse aqui já. Vambora. Beleza. Vou jogar a pedra fora pra não pesar. Coloquei aqui o metal. O verde. Então tá aqui. Aqui, nosso sankiro. Acho que... Eita, meu Deus. Não, não é esse. Acho que não foi uma boa ideia, hein, galera. Deixar nosso sankilo sozinho, não. Tá diferente pro brisco verde. Cadê nosso sankilo, galera? Será que também aconteceu um acidente? Tá sozinho, não tinha nenhum bicho do lado. Será que ele morreu? Ele tá sangrando, mas não tá sangrando muito. Ele é level muito alto. Pra morrer assim tão fácil. Caraca, galera. Ah, vou dar um corte aqui. Vê se aparece isso aqui, mano. A gente sumiu. Já volto aí. Tá, galera. Não demorou muito aqui. Eu dei uma snipada ali, tipo, com o Spyglass. E consegui achar ele aqui. Nossa, que susto. Falei, meu Deus. Já perdemos aquilo. Vai demorou que eu devia ter levado ele junto comigo pra garantir, né. Eu queria deixar ali porque eu não tinha bicho. E aí, depois você vê uns tigres ali. Você pensa já que aquilo morreu. Era capaz de ir embora e não perceber. Abaixo 120, hein, galera. Acho que vai dar pra fazer um farm doido. Aí, vocês devem estar se perguntando aí por que eu tô pegando aquilo agora. É porque eu vou precisar, como eu disse, no outro capítulo, da Seiva. Só que aquela plataforma, ela é muito cara pra eu conseguir fazer a Seiva aí. Então, eu vou precisar de bastante metal. Quem eu não oferecia esse metal é a nossa amiguinha aqui, ó. Com aquilo. Mostrar pra vocês aqui o valor da plataforma de metal. Aí, galera. O preço que dá pra ela fazer é 1.600 madeiras, 200 metais, 600 fibras, 600 cimentos. Aqui, então, deve ser o... Nossa, é uma... Mais uma forja. Meu Deus. Então, essa aqui é a nossa meta. Por isso que eu quero um quilo, eu peguei esses 200 metais. 200 metais é pouco, né. Eu poderia ter formado na mão mesmo. Você pega umas casinhas de castor aí, madeira de boa. Pensei que era um pouco mais. Eu nem olhei. Na minha cabeça era um monte de metal. Mas não. Não é tanto metal assim. Então, beleza, galera. Eu vou dar aquele cortezinho aí. Chegar na base. Voltamos aí. Aí, galera. Eu joguei aquilo na armadilha aqui da HB. Só que eu não sei como é que ele tá de vida. E eu falei em outro capítulo que eu ia mostrar pra vocês. Como é que funciona aqui o... Nosso bericutico aqui. A lupa, né. Então, eu vou mostrar aqui, galera. Vou pegar... Tipo, se eu tenho madeira na forja, eu vou ter que ir ao metalzinho também, né. Então, vamos ver aqui o que precisa. Pegar aqui. Opa. Pegar uma madeirinha aqui pra depois colocar na... Vou pegar... Olha, acho que é melhor, né. Colocar na forja. Tá bom isso aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar esses dados normais. Ouro 20. Vibra 20. E é cristal 30? Oi, oi. Acho que eu vou ter que buscar mais um pouquinho de cristal. Deixa eu pegar aqui... Tá, vamos pegando aqui o... O que dá pra pegar agora. E o que não der, eu dou um cortezinho. Enquanto que eu pego por essas coisas. Acho que vou colocando esse metalzinho aqui pra queimar, né. Porque ele vai demorar um pouquinho. Eu nem sei quando a gente vai ter o metal na base. Mas acredito que seja pouco. Oitinho aqui... Eu devia ter olhado antes, né, galera. Quando tá pegando lá. Pegar essa madeira fora. Aqui. Beleza. Eu tô com medo desse Obiraptor aqui, galera. Hora pra ascender a Forge. Ele vai queimar junto. É, não vou ter no lugar bom, mas... Tá, deixar o metal queimando. Talvez eu tenha metal aqui também. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem o suficiente aqui. É 20, cara? É 20. Deixa eu ver. É oito metais? Tô doido. Oito metais. Ah, pra quem não sabe como eu puxo as coisas... Dá uma explicadinha rapidinho aqui. Tá, aumentar aqui. Eu tenho algumas opções. Eu posso segurar o Shift, dar dois cliques. Vai vir 5. Eu posso apertar o T. Vai vir tudo. Quando eu quero só oito, eu pego o Shift, dou dois cliques, vai aparecer 5 aqui. Porque eu puxei 5 com o Shift. E eu seguro o Ctrl e aperto o T. Eu não preciso estar selecionada. Tipo, só se eu passar em cima de qualquer coisa e apertar o T, ó. Quando eu tô segurando o Ctrl, puxa alguma coisa, tá vendo? Posso ficar puxando um de cada aqui, se eu quiser. Então, esse aqui eu acostumei a ficar usando atalhos pra puxar os itens. É uma questão de costume mesmo, porque antigamente, pra você encher o coxo de carne, você tinha que segurar o Ctrl T. Se não, ela não estacava dentro do coxo. Eu acabei pegando essa mania por causa disso. Ah, e se você quiser puxar metade dessa filha, segura o Shift e arrasta. Também dá. Então, peguei aqui os oito metalzinhos. Se alguém não entendeu direito essa parte aqui, deixe aí no comentário. Em outro vídeo aí, eu dou uma explicação melhor. Eu faço um vídeo só explicando esses tipos de atalhos, tá galera? Vídeo curtinho mesmo. Ah, eu peguei um drop aqui agora. Malognex 180%, vai ajudar bastante a gente. Baratinho de fazer. E... Ouro. Um monte de couro. Tá. Quinze madeiras. Quinze obsidians. Madeira. É, eu não tenho cristal aqui na base. Eu acho que não vou ter. Já tenho. Então, eu vou dar aquele corte aqui, por enquanto que eu pego o restante do recurso e termina aqui a nossa lupa. Já volta aí, galera. Beleza, galera. Pegamos aqui o cristal. E agora... É pra fitar aqui a lupa. Mostrar aí para vocês como ela funciona. Outra coisa também, galera. Quando for deixar o bicho preso assim, trap. Notifica se tem alguém mais... Alguma outra pessoa da sua tribo, alguma coisa assim, logada. Teria um bicho... É provável que ele de spawn. Por causa da Gabi estava aqui perto. Então, não teve problema. Eu vou usar aqui para ver como é que está o bichinho. Pegar a lupa aqui. Isso aqui não é mod, tá? Olha, tá... 2.600 e 3.220. Tomou uma sorrinha aí, hein? Beleza, galera. Então, eu dei um rápido corte aqui. Por quê? É que eu olhei no Dododex. Que é um site onde você calcula o Tami e entre outras coisas do dinossauro. E eu vi que vão ser 19 flechadas. E cada flechada dá 35 de dano. Então, eu vou dar 665 de dano nele. Como ele tem 2.000 de vida, é mais do que eu preciso aí para domesticar o nosso Ankydol. Vou seguir faltando aqui 5 segundos. Acho que esse capítulo vai ficar um pouco longo, né? Mas é isso aí. Eu era bastante coisa para fazer. Então, não tem como, né, galera? Tem que ser assim. Aquilo até perde pouca vida, né? Estou me esticando ele. Dessa forma. Sabia, não. Pensei que ele ficava em rente. É, ele está fugindo, galera. Mas ele está fugindo porque ele não consegue atacar a gente, tá? Uma das mecânicas do jogo é que quando o bicho se sente obstruído, ele tenta fugir para dificultar a domesticação dele. Que bem antigamente no Ark, até para domar Rex, você pegava lá no gelo, tinha aquelas pedras de óleo. E o que acontecia? Você simplesmente ficava na reta entre a pedra e o Rex e ele ficava olhando para você ali toda a vida, né? Ele não parava de ficar ali. Dá um monte de flechada, derrubava ele de boa. Sem dificuldade nenhuma. Hoje em dia, quando o bicho pega essa obstrução, ou ele tenta dar a volta. Ou ele simplesmente pega e foge, como é que aquilo está fazendo. Só que essa fuga aqui é diferente da fuga de Torpor. A fuga de Torpor, ele corre por muito tempo. Essa fuga de obstrução, costumamente, ele corre uns 5, 6 segundos e depois volta para te atacar de novo. Porque se ele ficar fugindo para sempre, também é só correr atrás do bicho lá e pegar ele, né? Fica também bem fácil. O problema é que eu tenho que contar os 5 segundos. Eu estou conversando aqui com vocês e acaba que... Opa! Caiu. Aí, galera, eu vou mostrar como é que ficou aqui a vida do Anquilo. 2057. Então, foi bem de boa. Gastou pouca vida aí do Anquilo. Como vocês podem ver, cara, a lupa é muito boa. Olha isso aqui. Você pode ver, tipo, o Torpor e a vida de qualquer coisa. Tem alguns bichos que é meio difícil, né? Mas, aqueles de todos os bichos do jogo, com algum jeitinho aí, você consegue ficar usando a lupa. Outra armadura muito boa para tancar ele. Então, beleza. Quando... Dá mal aquilo aqui, galera, eu volto. Eu já fiz as kibbles, tá? Só para dar uma adiantada aqui. Vou mostrar para vocês. Eu não mostrei dessa vez fazendo as kibbles porque é a mesma kibble... Opa! É a mesma kibble do... Do piteiro, né? Então, como eu já mostrei fazendo ela, eu não achei necessidade de mostrar de novo a mesma kibble sendo feita para ir lá e domar o bicho. O vídeo já está bem longo. Então, eu vou dar aquele pause aqui e já volto aí. Beleza, galera. Voltamos aqui. E eu acho que nesse tempo eu deve ter tamado a nossa kibble. Aqui, galera. A gente levantou aqui. Bonito. Nossa, veio com muito melee, galera. 400% é muita coisa com melee level 120. Meu Deus do céu, cara. Tipo, veio muito bom isso aqui. Tem noção. Está aqui para vocês. Pensei que está pesado, mas não. Aí, galera. Sanquilão tunado. Mas beleza. Galera, se curtiu o vídeo aí... Lembra de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, passar no canal da galera. Está aqui na descrição. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Obrigado.